Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Entra no ar o programa especial de sábado. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dau, Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O Verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou com esses valores na quinta-feira na região de Dourados, pois devido ao feriado religioso de ontem, o mercado não trabalhou. O JBS Freeboy de Ponta Porã pagou R$ 128,00 na rouba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 130,00 à vista. A rouba da vaca gorda à vista R$ 118,00 no Brasil Global, mesmo preço do Freeboy a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 53,00, informou a GD Corretora. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110. Fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em dourados. O leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. É leite Cambi. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O final de semana será de tempo chuvoso na região de Dourados. O sol até aparece, mas as nuvens aumentam e provocam pancadas de chuva hoje e principalmente amanhã, quando a previsão é de até 25 milímetros em Dourados. Estamos na lua cheia. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agro Série Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Amigo agricultor A cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas Para a sua lavoura Fertilizantes, sementes, defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada Lojas em Itaporã na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí, na Rua Brasil, 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada, ao lado do produtor Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Programe-se Porque a agenda de eventos está chegando A parceria entre o Sindicato Rural de Dourados e o SENAR O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Vai disponibilizar pela primeira vez Cursos gratuitos durante a Expo Agro A exposição agropecuária de Dourados Que acontece de 12 a 21 de maio No Parque de Exposições João Humberto de Carvalho Serão oferecidos curso básico em Agricultura de Precisão Curso de Regulagem e Utilização de Pulverizador Autopropelido E Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos O Sr. Zacarias Elias Produtor no assentamento Itamaraty em Ponta Porã Tem disponível para vender De 150 a 200 sacas de milho para ração Se o interessado buscar o produto no seu lote Ele cobra R$ 23,00 a saca E para entregar R$ 25,00 Interessados no negócio Ligar para o celular do Zacarias No número 99606-2880 99606-2880 A Justiça Federal condenou O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte O DENIT ao pagamento de indenização por danos morais coletivos No valor de R$ 10 milhões De reais aos índios Tenharim e Jahui Habitantes de terras indígenas situadas ao sul do Amazonas Sendo R$ 5 milhões para cada povo Segundo o Ministério Público Federal do Amazonas A sentença reconheceu os graves danos ambientais causados no território indígena E ao modo de vida tradicional das etnias por obras na rodovia transamazônica Ainda cabe recurso da sentença Neste final de mês a loja amazônica cinquentenário de Dourados Número 46 promove o seu terceiro porco na brasa Sucesso nas primeiras duas edições Parte da renda será revertida para o lar de idoso Que é mantido pela cinquentenário O suíno é assado aberto Ficando crocante e puro urucado Acompanhado de arroz, saladas, farofa e mandioca Valor do ingresso R$ 40 Crianças até 7 anos não pagam O almoço acontece no dia 30 de abril A partir das 11 horas No salão social e no quiosque da loja cinquentenário Na rua Afonso Pena 899 no Parque Alvorada Termina no dia 30 de abril O prazo para interessados se inscreverem em curso de capacitação Em recuperação de pastagens degradadas As capacitações oferecidas dentro do projeto ABC Cerrado São gratuitas e as vagas limitadas 11 municípios foram selecionados para a segunda fase do programa Entre eles, Bela Vista, Dourados e Nova Andradina De acordo com a gestora do Departamento Técnico e Assistência Gerencial do Senar MS Adriana Urte, o ABC Cerrado tem como diferencial Possibilitar aos aprovados na capacitação A oportunidade de receber assistência técnica e gerencial do Senar Pelo período de 18 meses Em 2016, 27 municípios aderiram ao programa 308 produtores foram capacitados e 205 propriedades estão recebendo assistência técnica e gerencial Detalhou a Mariana Urte O Sindicato Rural de Rio Brilhante está com inscrições abertas até o dia 20 para a sua oitava cavalgada Que será realizada entre os dias 29 e 30 de abril A saída será na Fazenda Triângulo O almoço na Fazenda Recreio e o pouso na Fazenda Monjolinho No dia 30, a cavalgada segue até o assentamento Taquara Onde será servido o almoço Será exigido dos cavalos exame negativo para o morbo, anemia e gripe O IMA, o Instituto de Meio Ambiente de Dourados Lança o concurso público de projetos de arquitetura e paisagismo De revitalização do Parque Arnulfo Fioravante Em frente à rodoviária A premiação chega a 20 mil reais ao primeiro colocado 3 mil para o segundo lugar e 2 mil para o terceiro O envio do projeto segue até junho O objetivo do concurso é a seleção da melhor proposta Tendo em vista a contratação da equipe técnica Responsável pelo projeto vencedor Para a formalização do contrato de até 30 mil com o IMA Autoridades de Pequim aprovaram a aquisição do grupo químico Singenta Por parte da gigante estatal chinesa do setor a Shen China Anunciou na quarta-feira a empresa suíça produtora de defensivos agrícolas A operação avaliada em 43 bilhões de dólares É considerada a compra mais importante até agora De um grupo chinês no exterior Atenção produtores rurais A Cooperplan está realizando a inscrição do programa de desenvolvimento Da produção agropecuária conhecido como PD Agro Os produtores inscritos podem receber benefícios fiscais De até 32% de renúncia do ICMS estadual Nas culturas de milho, feijão, sorgo, trigo e girassol Cooperplan, rua Aziz Raslem 66, Jardim Clímax Fone 3426-6447 ou cooperplan.com.br Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agro Séries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Está ao lado de grandes parceiros Para oferecer os melhores produtos ao produtor rural A Dau, Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros Estão ao lado da Casa da Lavoura Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita Casa da Lavoura Soluções de Agricultor para Agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina 3412-1171 Obrigado pela sua audiência e tenha um excelente final de semana Estaremos de volta na segunda-feira às 6 horas Depois do Serginho Sarat, se Deus quiser Vamos encerrando o programa, matando saudade Com a música Rosto Molhado Com João Paulo e Daniel Bom dia Dourados, bom dia região Com a música Rosto Molhado Com a música Rosto Molhado Obrigado.